Vamos nessa. Primeiro a gente vai começar com a resolução de 2020. Como todas as provas da prévia dos últimos tempos, vai seguir esse mesmo padrão que a gente tem visto nas outras correções, basicamente quatro textos, cada um com três questões. Aí as questões vão variando de interpretação de texto até questões de gramática, que a gente já viu também que algumas questões de pronome, algumas questões de conector acontecem com bastante frequência. Vamos ler, então, o primeiro texto de 2020. Computer says no. Irish vet fails or English test needed to stay in Australia. Louise Kennedy is an Irish veteran with degrees in history and politics, both obtained in English. She is married to an Australian and has been working in Australia as an echoing bet on a skilled worker visa for the past two years. As a native English speaker, she has recently excellent grammar and a broad vocabulary, but has been unable to convince a machine she can speak English well enough to stay in Australia. But she is now scrambling for other visa options after a computer-based English test scored by a machine essentially handed her a fail in terms of convincing immigration officers she can fluently speak her own language. Earlier this year, Kennedy decided she would seek permanent residency in Australia. She knew she would have to sit a mandatory English proficiency test, but was shocked when she got the results. While she passed all other components of the test, including writing and reading, she got 74 when the government requires 79. There is obviously a flaw in the computer software when a person with perfect oral fluency cannot get enough points, she said. The test providers have categorically denied there is anything wrong with this computer-based test or the scoring engine trained to analyze candidates' responses. We do not offer a pass or a fail, simply a score and the immigration departments set the bar very high for people seeking permanent residency, They say, Kennedy, who is due to have a baby in October, says she will now have to pursue a bridging visa while she seeks a more expensive spouse visa so she can remain with her Australian husband. Então, basicamente, ele fala sobre esse teste no computador, né? É um teste de proficiência de inglês, para o qual essa Louise Kennedy, que é irlandesa, está presto na Austrália para permanecer na Austrália, né? E sendo irlandesa, ela fala inglês, é a língua nativa dela, mas mesmo assim o teste deu uma nota baixa para ela, então ela não pôde permanecer na Austrália. É engraçado porque me lembra também que eu fiz esse teste, né? Que era o TOEFL, IBT. E aí foi engraçado porque ela tirou uma nota bem parecida com a minha na época, eu tirei 76 e o limite era 79. E aí eu tive que passar mais três meses nos Estados Unidos, enfim, melhorando as habilidades para poder entrar na universidade lá. Que pena, né? Três meses a mais, nada mal. Mas, realmente, em alguns casos, né? Chega até a ser estranho, como nesse caso, por exemplo, da irlandesa em relação às notas, né? Já que essa nota, ela é estabelecida por um computador e não necessariamente por uma outra pessoa, né? Que supostamente comete falhas, mas a gente também sabe que alguns softwares acabam obtendo falhas também, né? E a gente tem que lembrar que o inglês irlandês tem diferenças também do inglês australiano por conta do sotaque, algumas palavras específicas, assim como o inglês da Inglaterra tem diferenças do inglês dos Estados Unidos, né? E, às vezes, tem questões gramaticais, mas são muito parecidos. Então, acho que não justificaria, por exemplo, essa diferença grande de nota. E, se não me engano, esse teste tem como nota máxima 120, né? Se for o TOEFL, como eu estou pensando, mas pode também ser outro teste de proficiência. Enfim, vamos lá para as questões. Aqui, a primeira, a gente vai ver uma primeira questão de verbo, né? Ele fala, Which one of the underlined verbs in the text conveys a different verb tense? Então, a gente tem diferentes tempos verbais, né? Na verdade, a gente tem dois tempos verbais e a gente tem que decidir quais verbos estão em um determinado tempo e qual é o único que tem um tempo diferente. Então, has, a gente vê que é present simple. Se tiver dúvida em relação, inclusive, até em termos de o que esse verbo de fato significa, pode voltar lá no texto. E eles sublinharam aí esses textos. Então, she has, que a gente tem que relembrar que has é o verbo have tensionado no present simple para he, she, it, que é a terceira pessoa de singular. Então, she has aqui é present simple. He did, a gente tem um ed no final. Hand de entregar. E aí, nesse caso, ele é o verbo regular, tem um ed no final. Assim como decided, que está no passado simples também, é ed no final, é um verbo regular. New, está no passado, que é o passado do verbo know. E got também está no passado, que é o passado de get. Então, a gente consegue perceber que o único verbo que não está no passado simples é o verbo has. Portanto, letra A é a minha solução. Na questão 46, a gente tem choose the alternative that has the same meaning as the word mandatory in the sentence she knew should have to sit a mandatory English for efficiency test. A gente viu algumas questões de falsos combinatos, palavras que se assemelham de certa forma com a escrita em português, mas tem um significado completamente diferente. A gente chama de falsos combinatos. No termo mandatory, ele é um verdadeiro cognato, seria algo mandatório mesmo, algo obrigatório. E aí, a gente vai ver as opções difficult, também é um verdadeiro cognato, algo difícil, reasonable, algo razoável, compulsory, também é um verdadeiro cognato, compulsório, useful, de útil, e comprehensive, também é um verdadeiro cognato, algo compreensível. Então, mandatory, como é algo obrigatório, letra C, resposta compulsory, algo que é compulsório, também é obrigatório. E, according to the text, the missing part of the paragraph three is, while she passed all other components of the test, including writing and reading, she failed to reach the minimal score in the oral fluency. Então, no parágrafo três, ela tem um, dois, três, ela fala, she knew she would have to sit a mandatory test, while she passed all the components of the test, including the reading, she got 74 when the government requires 75. E aí, ela fala, né, this is, there is obviously a flaw in the computer software when a person with perfect oral fluency cannot get enough points. Então, ela coloca a culpa aí, no fato de que ela tenha amplificiência oral, já que, né, inglês é a língua materna dela também, mas o teste não respondeu de forma positiva, né? Aí, aqui a gente tem, claro que essa é a resposta correta, a letra D, mas a gente vai analisar aqui as outras alternativas. She got more than necessary to pass the oral test. Ela tirou mais do que o necessário para passar no teste, não é verdade, né? She couldn't get the results on the computer software. ela conseguiu, sim, né? Ela pôde, sim, conseguir os resultados, só que eles não foram dentro do limite que o governo esperava, né? Para ela permanecer. She didn't have enough time to take the listening test. Ela não teve tempo suficiente para realizar o teste de escuta, né? De listening. Não é verdade, ela finalizou, só que teve uma nota menor. If she was not able to write a composition. a gente viu também que em termos de escrita, ela tinha até uma compreensão boa, ela tirou uma nota menor, mas por causa dessa proeficiência oral. Se vocês não forem próximos desses testes, geralmente os testes de proeficiência de linguagem, eles cobram as quatro habilidades básicas, né? Que é leitura, escrita, fala e compreensão. Então, ele coloca aqui algum momento, né? Que é writing, que é escrita e reading, que é leitura, foram bons, mas que ela não conseguiu na parte de proeficiência oral, né? Que devem considerações à escuta e à fala. Bom, próxima questão. Are any food safe to eat anymore? The fears and the facts. Então, fala aí sobre, né, se a comida está, se existe alguma comida segura, né? Quais são os medos e os fatos? Food was once seen as a source of sustenance and pleasure. Today, the dinner table can instead begin to feel like a Mayan field. Is bacon really a risk factor of cancer? Will coffee or eggs give you a heart attack? Does meat contribute to Alzheimer's disease? Will dairy products clog up your arteries? Worse, still, the advice changes continually. As TV cook Nigella or Lawson recently put, you can guarantee that what people think will be food for you this year, they want next year. This may be somewhat inevitable. Evidence-based health advice should be constantly updated as new studies explore the nuances of what we eat and the effects the meals have on our bodies. But when the media and well-informed health gurus exaggerate the results of a study without providing the context, it can lead to unnecessary fears that may ironically push you towards less healthy choices. The good news is that new year, you may be pleased to learn that many of your favorite foods are not the ticking time bomb you have been led to believe. Então, eles falam dessas evidências científicas que vão modificando o que é saudável e o que não é saudável ao longo do tempo. Bom, vamos passar lá para as questões. 48 fala o seguinte, choose the statement which the word mind field has been used in a figurative way just like in the paragraph one. Então, mind field é uma palavra composta por justaposição, a gente tem mind de mina e field de campo, seria um campo minado, mind field. Nesse caso, ele pensou em uma ideia figurativa, então, a gente tem que aplicar da mesma forma, de forma figurativa. Vamos ver as alternativas todas? A resposta é a letra C. A primeira letra A fala a seguinte, I heard studies about a ghost town that was a secret mine field. A gente tem uma história de uma cidade fantasma que era um campo secreto, um campo minado secreto. Então, nesse caso, campo minado de forma connotativa. concreta, Princess Diana walked through an active minefield in Angola. Da mesma forma, é no sentido literal de minefield ela andou sobre uma mina ativa em Angola. A minefield located in the rear of the battle area must be marked. Então, aqui, da mesma forma, minefield, a letra D, é usada de forma concreta, um campo minado localizado no final de um campo de batalha. Placing a minefield without making it for later removal is a war crime. Então, aqui, mais uma vez, colocar um minado sem marcar é um crime de guerra. Então, aí, campo minado no sentido literal. Letra C, the rhetoric of the legal system is a minefield for the ordinary person. Então, a retórica do sistema legal é um campo minado para uma pessoa leiga, para uma pessoa comum. Então, aí, nesse caso, campo minado seria algo difícil de se passar, né, no sentido mais figurativo. Então, solução não ter a C. Questão 49, in the sentence, will inform the health gurus, the prefix ill means, essa palavra ill, ela, além de funcionar aí como um prefixo, né, para compor mal informado, ill também significa doente. Então, se eu falo I was sick, eu posso dizer I was ill. É uma palavra que os americanos não usam com tanta frequência, os britânicos usam com mais frequência a palavra ill, e aí o oposto de ill seria well, né, nesse caso o ill aí tem uma ideia de tanto de doente como uma ideia mais negativa, né, então a solução é para B, mas a gente tem finally, que seria refinadamente, sadly, tristemente, highly, altamente, gladly, orgulhosamente, né, gladly, mais ou menos, e badly, claro, malmente, aí tem uma ideia mais negativa, portanto, aí combina mais com ill. Na questão 50, in the text, the word ironically introduces a situation that carries a contradiction a gente tem ironically como sendo um verdadeiro culminato, né, ironicamente, quando a gente fala de ironia, a gente está falando de contradição, então, claro que solução aí letra D, mas aí a gente tem outras, as outras alternativas, a situation that is irreversible, não é irreversível, né, a situation that ends the problem, uma situação que finaliza um problema, a situation that is not true, que não é verdade, ou a situation that carries the solution, situação que carrega a solução, ironicamente, dá uma ideia mais de contradição do que solução, né, então, solução aí letra D. Questão 52, 51, 52 e 53, para ir, se não me engano, para o último texto, ou penúltimo texto, da prova de 2020, Oxford America, Oxford stand for the Oxford Committee of Famine Relief, it was started in Oxford, England in 1942 in response to the European famine related issues resulting from the Second World War. 10 other countries worldwide, including the United States and Australia, have started chapters of Oxford, they make up what is known as Oxford International. Oxford America has decided to create lasting solutions to hunger, poverty and social injustice through long-term partnerships with poor communities around the world. As a privately funded organization, we can speak with conviction and integrity as we challenge the structural barriers that foster conflict and human suffering and limit people from gaining the skills, resources and power to become self-sufficient. Oxford implements various global projects that target areas particularly affected by hunger. The project focuses on developing self-sufficiency and the communities in which they are based, as opposed to merely providing relief in the form of food aid, Oxford's projects operate on the communal level and are developed by evaluating issues causing poverty and hunger in the community and subsequently the possible infrastructure that could end hunger and foster the attainment of self-sufficiency. Examples of projects in which Oxford America has been or is involved in range from a women's literacy program in India to providing microloans and agricultural education programs for small scale organic farmers in Califórnia. Então, Oxford tem aí a ver com combater a fome, a pobreza e a injustiça social. E aí ele dá um contexto da criação e de como essa organização atua. Vamos lá para as alternativas. In the sentences, barriers and foster conflict and human suffering and the and hunger and foster the attainment of self-sufficiency. The word foster means, então a palavra foster, ela significa promover, fundar, prover as condições. Então, claro que aí promote seria a minha melhor alternativa. Expel seria expulsar, minimizar, finish, finalizar e decrease, diminuir. Então, promote, aí tem mais a ver com a palavra foster. Na 52, in the sentence, the project focuses on developing self-sufficiency of the communities in which they are based. The words in which and they consecutively refer to. Aí a gente tem pronomes, né, e o pronome pessoal, que é they, e o pronome relativo which, que a gente viu que é utilizado, né, para objetos apenas. Então, quando ela fala in which they are based, as comunidades, né, the project focus on developing self-sufficiency of communities in which they are based. então, esse in which ele está se referindo, né, na qual, na comunidade na qual, né, na qual ele está se referindo, então, a ideia de comunidades they are based, aonde que eles estão, quem são eles, né, baseados nessas comunidades, são justamente os projetos que focam em desenvolver essa autossuficiência nas comunidades, então, they are based, eles estão baseados, quem que estão baseados, os projetos, né, que é o sujeito lá da minha primeira oração, e esse in which está relacionado com a ideia de comunidade, né, as comunidades nas quais eles estão, esses projetos estão baseados. Solução, então, me trai. according to the text to choose the correct alternative, então, a gente tem Oxfam helps poor people only giving food to them, então, eles ajudam as pessoas próprias apenas dando comida para eles, não é verdade, né, eles, o último parágrafo definem lá como algumas, alguns programas na, na Índia, né, na Califórnia, pensando aí micro loans, loans são empréstimos, então, micro empréstimos, para agricultura, né, para programas de educação e agricultura e também para ensinar, né, meninas na Índia, então, tem, tem, tem várias possibilidades, não apenas dar a comida, né. Famine was one of the consequences of the world war in Europe, então, esse estado de estar faminto, né, na Europa, ele coloca em algumas, em algum lugar aqui, né, resulting from the second world war, então, né, esses problemas com a fome vieram depois da segunda guerra mundial, muito forte, né, na Europa, e é isso que ele coloca aí como a alternativa correta. na letra C, Oxford money comes from the government, não vem de, do governo, né, ele foi fundado aí pela, para, pela Oxford, né, na, na, na Inglaterra, mas ele é uma, uma, uma agência internacional, né, não, não depende apenas de dinheiros governamentais. Oxford projects are not supposedly to be, to go beyond Europe, então, não deveriam ir para, para além da Europa, não, não é verdade. E Oxford believes that the causes of poverty and hunger are irresponsible to, are impossible to overcome. Overcome é uma palavra interessante para ter no vocabulário, né, se não me engano, já caiu em uma questão de vocabulário da, do PrEP. Overcome é superar algo, né, então, algo que é difícil de ser superado, algo que é impossível, na verdade, de ser superado, não é a verdade, né, então, aí, letra B como, a nossa solução. Bom, questão, para as questões 54, 55, 56, aqui sim, o último texto da prova de 2020. Native English speakers are the world's, the world's worst, communicators. Então, as pessoas nativas que falam inglês nativas são as piores comunicadoras. It was just one word and one email, but it caused huge financial losses for a multinational company. The message written in English was sent to a native speaker, by a native speaker to a colleague from whom English was a second language. Unsure of the world, the recipient found two contradictory meanings in his dictionary. He acted the wrong one. Months later, senior management investigated why the project has failed, costing hundreds of thousands of dollars. It all traced back to this one word, says Chia Swan Chong, a UK-based communications skill and intercultural trainer who didn't reveal the tricky word because it is highly industry-specific and possibly identifiable. Things spiraled out of control because both parties were thinking the opposite. When such misunderstandings happen, it's usually the native speakers who are to blame. Ironically, they are worse at delivering their message than people who speak English as a second or third language, according to Chong. A lot of native speakers are happy that English has become the world's global language. They feel they don't have to spend time learning another language. The non-native speakers, it turns out, speak more purposefully and carefully trying to communicate efficiently with limited simple language, typical of someone speaking a second or third language. English phones, on the other hand, often talk too fast for others to follow and using jokes, slang, abbreviations and references specific to their own culture, says Chong. The native English speaker is the only one who might not feel the need to adapt to the others, she adds. Então, aí ela fala, né, sobre essa incapacidade de algumas pessoas que falam, né, inglês como uma língua nativa de se comunicarem para além das barreiras culturais, né? Vamos lá para as questões 54. A primeira é choose the alternative that correctly substitutes spiraled out of control. In the sentence, things spiraled out of control because both bodies were thinking the opposite. Então, spiraled é ir em espiral, spiraled out é sair de controle, né? É perder o controle, né? Nesse caso. de uma forma muito rápida, né? E aí girando em espiral, né? Então, claro, a primeira letra A, quickly got to worst in an unmanageable way, né? Quando as coisas estão rodando, a gente não consegue muito administrar as coisas, né? Unmanageable, coisas que não são possíveis de serem gerenciadas. I think they got better after a phone call about the world, né? Melhoraram depois de uma ligação, não necessariamente. Were intentionally unprofessionally handled. Se foram intencionalmente não profissionais, né? Lidadas de forma não profissional. Não é verdade? Se went on the way everybody wanted them to go, foi da forma que a maioria das pessoas queriam. que fosse não a verdade quando saí do controle é o oposto. E started to reach a common sense for them. Começaram a alcançar um senso comum para eles não é verdade, né? Eles saíram de controle mesmo, né? We got worse in unimaginable way. 55 about the words supposedly, carefully, and efficiently. It is correct that they are odd verbs, né? Efficiently, carefully, supposedly. Já dão dicas, né? De palavras que terminam com L, Y, são muito, é muito comum que a gente associe ao sufixo mente que fazem os nossos adverbios aqui na língua portuguesa, né? Então, cuidadosamente, eficientemente, propositalmente, são palavras que se enquadram como adverbios, assim, funcionam também na língua inglesa. Lembrando que a gente tem alguns, alguns exceções, como, por exemplo, friendly, que não é amigável, né? É amigably, seria amigável. Friendly seria amistoso, né? É um adjetivo, não um adverbio. Mas, claro, isso está indo às regras de exceção. A regra geral termina com L, Y, é bem provável que seja um adverbio. Na questão 56, according to the text, read the statements and choose the correct alternative. number one, the company had a profit of hundreds of thousands of dollars. A companhia tinha um lucro, profit, de muitos milhares de dólares. Não, é verdade, eles perderam, né? Por causa dessa tricky word. The tricky word that caused the problem isn't mentioned in the text. Então, essa palavra que causou esse problema não é mencionado no texto, isso é verdade. Native speakers don't usually think they should adapt in order to make themselves understood. Isso também é verdade, né? As pessoas que falam algo nativo, elas normalmente acham que não devem se adaptar para que sejam entendidos por outras pessoas. A quarta a gente tem using abbreviations in emails facilitates the communication. Isso não é verdade, né? Quando a gente usa abreviações se torna cada vez mais difícil, principalmente para as pessoas que não são nativas. E a quinta non-native speakers choose a language from a limited repertoire. Sim, né? As pessoas que não são nativas acabam escolhendo a língua de forma limitada, dentro de um repertório limitado. Então, nem sempre quando você fala uma segunda língua você vai ter um repertório tão grande quanto você tem na sua língua nativa. Então, correta também solução letra E. A segunda, a terceira e a quinta estão corretas. Bom, vamos passar agora para a prova de 2015. Essa prova de 2015 vai seguir o mesmo padrãozinho, uma questão para cada três, um texto para cada três questões. Essa é um pouquinho mais antiga, então a gente pode ver algumas singularidades e algumas diferenças também. Leia o texto a seguir, extraído do livro He Knows Too Much e responda as questões 45, 46 e 47. Chapter 1, Madras, 1986. He Knows Too Much I Must Ask You To Do Nothing But This Time I Caught Him In The Act I Have Proof Witnesses Everything There Is No Possible Doubt I Said He Knows Too Much The Company Can't Afford To Have Any Problems Our Position Is Very Sentisive In This Country We Can't Afford To Take Risks I Am Telling You I Am Telling You Once Again You Will Do Nothing And If There Is Any Trouble I Am Afraid I Shall Have To Hold You Personally Responsible So Be Sensible For Once In Your Life I See So You Are Telling Me To Close My Eyes To Corruption And Behave As If Nothing Has Happened Is That Right? I Didn't Put It Quite Like That But If You Insist Yes That Vesh Does Or Doesn't Do Is A Mirror Matter Compared With The Company's Global Strategy Just Try To Get Things In Perspective After All You Won't Be Stuck In Madras Forever I Will Make Sure That You Are Not So Just Just Go With The Flow For A Bit Longer When You Are In Your Next Post This Will All Seem A Very Long Way Away I Can Assure You But Meanwhile No Trouble I Hope I Have Made Myself Clean Oh And By The Way I Advise You To Forget That We Have This Conversation Goodbye Drick Settling Put The Phone Down His Hands Were Trembling He Was Furious With Himself For Failing To Persuade His Boss In Delhi Keith Lennox To Support Him And Was Disgust But At The Mixture Of Veil Threats And Vague Promises Lennox Had Made Então Aí É Um Trecho De um livro Dá pra ver Se a gente tem Uma Conversa Entre duas Pessoas O que é De certa Forma Não muito Usual Para a prova Da PrEP Eles gostam Mais De textos Argumentativos Do que Do que textos Em prosa Mas aí Tá uma exceção Questão Quarenta e cinco In this Synthesis Opposition Is very Sensitive In this Country And So Be sensible For Ones In Your Life The Sensitive And Sensible Mean Respectively Sensitive Alguém Que É Sensitive É Difícil É Diferente De Quem É Sensible Alguém Que É Sensible É Alguém Razoável Alguém De certa Forma Responsável E Sensitive É Alguém Sensível Alguém Que É Facilmente Afetada Pelas Emoções Então Completely Safe Irresponsive Não Seria Nenhum Correto Innocent Inoffensive Também Não Conservative And Harmful Também Não E Worried Estúpido Também Não Letra C Eles Nem Se deram Trabalho De Colocar Nas Alternativas Pelo menos Uma palavra Certa E a Outra Errada As Duas Estão Erradas Em todas As Proposições Exceto Na Letra C Eu falei Pra gente Pra vocês Na aula De Vocabulário Se não me engano Essa expressão Go With The Flow É Literalmente Com Fluxo Flow É fluxo Então Quando a Gente Não Luta Contra As Tendências A Gente Vai No Fluxo A Gente Não Luta Contra O Fluxo Então Don't Fight Prevailing Trends Não Lutar Contra As Tendências Que Prevalecem Então Seria A Resposta Correta Don't Accept Corruption E Não Aceita Corrupção Don't Don't Bribery Don't Suborno Don't Fight Vague Promises Não Lutar Contra Falsas Promessas Vagas E Don't Accept Threats Não Aceitar Ameaças Então Go With The Flow Letra E According To The Text Keith Lennox And Dirk Sterling Are Superior And Subordinate No Final Ele coloca Alguma Coisa Sobre Boss He Famed To Persuade His Boss In Delhi Então Quem Falhou Foi Dirk Então Ele é Uma Person De Cargo Menor Que Lennox É O Superior Dele Então Seria Superior Lennox Subordinate Subordinado O Dick Questões 48 49 50 Frequently Asked The Questions Instagram What is Instagram Aqui é quase Na época Isso era Algo Realmente Novo Para a gente Hoje em dia Instagram É quase Aplicativo Básico Todo mundo Sabe O que é Mas Lembrar Que Essa Questão De 2015 Então Isso Era Um Grande Evento Na É What is Instagram It is An application For your Mobile Phone É Eu vi Inclusive Um 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 Vídeo Da De um Programa Se chama Soterópolis Que passa Na TV E aí Eles estão Passando Umas Matérias Antigas E aí Tinha Uma Matéria 2013 Da inovação Do Instagram Que tinham Pessoas Fazendo Curadoria De fotos Do Instagram Como Obras De arte E tudo mais De fotógrafos Da época Falando Da facilidade De tirar fotos Com o celular E tudo mais Eu achei engraçado Porque era As pessoas Utilizando aqueles Celularzinhos Ainda O início Do smartphone Tipo O iPhone 1, 2 As pessoas Com aqueles Sims Com aqueles Celulares Da Samsung Que faziam Muito Sucesso Daqueles De flip Que faziam Para cima Era engraçado De ver O que virou O Instagram Hoje Coisa Completamente Globalizada Essa visão De antigamente Das coisas Que viraram Tendências Na atualidade É realmente Interessante Porque Quando a gente Está no início É tudo muito Inovador E ninguém Sabe muito Para onde Está indo Qual vai ser O resultado Disso Então é massa Ver Qual As previsões Para o que Seria O Instagram E Hoje em dia Virou uma coisa Assim Completamente Diferente Até outras Redes Sociais Foram Criadas E o Instagram Acaba querendo Incorporar Tudo Sim De quais Revisões americanas Com essas Previsões Do futuro É muito Louco Inclusive Inclusive Saiu Alguma Matéria Do Elon Musk Nela Tesla Dizendo Que eles Vão Fazer Uns Robôs Andrógenos E tal E aí Falar Não Vai ser Completamente Controlado Pelos Humanos Você vai Ter um Botão Para desligar Para evitar Que esse Revolte Contra você Aí alguém fez Um meme Tipo Não se chegar No Brasil Chegar No Brasil A gente vai Hackear Para fazer Alguma coisa Muito estranha E Subverter Todos Os protocolos De seguranças Dirigir Os Tratos Fortes De carga A Rússia Também Fazer um teste Com Rússia É É o Brasil Sempre Em outro nível A gente vai Sei lá Hackear Para ele Abrir Um latinho De cerveja E aí Depois ele Vai Entrar Numa Major Fail Entrar Numa Falha Em cadeia E revolucionar Um ataque Contra os Humanos Eu super Acredito É A gente tem Uma capacidade De Eu estava Rindo muito Com uns memes Da Olimpíada Tipo Ah Os japoneses Estão se ligando Da gente Tipo Creme Cheese Dentro Do Sushi O O cachorro Quente Com molho E Batata Palha Dentro A gente Sempre Subverte Na ordem Das comidas Tradicionais Sempre Adicionando Um nível Assim Surreal O Brasil Realmente Tem Essa Tem Essa Habilidade Vamos lá O que é Instagram É Um aplicativo Para A Mobile Phone Que Enable Você Edite Pictures Você Has Token Com Mobile Phone Camera Usando Built In Filters E Share Verm If Do Have Algerm Instagram Account E You Can Tag Teachers Rate And Comment On Other Pictures And Follow Other Uses How much is your app? Zero. Where does the name come from? When we were kids, we loved playing around with cameras. We loved how different types of old cameras marketed themselves as instant, something we can take for granted today. We also felt that the snapshot people were taking were like telegrams in that they got sent over to our to others. So we figured why not combine the two? And how did the idea come about? We loved taking photos. We always assumed taking interesting photos required a big bulky camera and a couple of years of art school. But as mobile phone cameras got better and better, we decided to challenge that assumption. We decided to create an Instagram to solve three simple problems. Mobile photos always come out looking mediocre. Our awesome looking filters transform your photos into professional looking snapshots. Sharing on multiple platforms is a pain. We help you to take a picture once and then share it instantly on multiple services. Most uploading experiences are clumsy and take forever. We've optimized the experience to be fast and efficient. How does privacy work? We have adapted a follower model. That means if you are public on Instagram, anyone can subscribe to follow your photos. We do, however, have a special private option. In this mode, a user can make sure he or she must approve all follow requests before they go through. Who can see my photos? All photos are public by default, which means they are visible to anyone who has an account. If you choose to make your account private, then only people who follow you on Instagram will be able to see your photos. So, I'm basically explicando o que é Instagram, como é que funciona, né? É uma coisa que a gente já está bem batida, inclusive. 48. According to the text to read the statement and choose the correct alternative, a primeira state they use is able to control who is going to be a follower. Isso é verdade se a gente escolher a opção de conta privada, né? Anyone can see your pictures when you use the private mode. Não é verdade, só quando você está em modo público. The name Instagram from instant plus telegram. Isso é verdade, né? Algo instantâneo, um telegram instantâneo seria o Instagram. Creators of Instagram think that all mobile pictures look good. Eles não pensam isso, né? Eles pensam que parecem ser medíocres, mas que os filtros vão dar uma visão mais profissional às suas fotos. The application software is available for free. Isso é verdade, né? Ele coloca lá o how much. Ele coloca zero dollars. E na última, you can post your Instagram photos directly to other social platforms. Isso é verdade também. Solução letral. Quando a gente take for granted, essa expressão, ela é bem utilizada e é algo que você diminui a importância, né? Porque, geralmente, é algo que você já está se acostumado ou acostumada a lidar com. Então, você take for granted. Você não dá muita importância, não dá muita atenção, porque já é algo ilusual, né? Então, aí, a letra E é a minha resposta, né? Something we have to give. To give, só não. Alguma coisa que a gente tem que dar pra outra pessoa, não é verdade. Alguma coisa que a gente dá muito valor, inclusive o oposto. Alguma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, também não. E alguma coisa que a gente não tem que aprender, também não é a solução pra E. Which words are synonyms of photos in the text? Então, quais são os sinônimos de fotos, né? Snapshots seriam, né? Shots de tiro, às vezes de... O próprio ato de tirar fotografia é shot, né? Take a shot. É a mesma coisa de take a picture. Então, tudo bem, tá relacionado com a ideia de photos. Segundo texto. Children Experience Basic Training and Mock Deployment. The 460th Forces Support Squadron, FSS, hosted in the 6th Annual Operation Future Forces of September 13, 2014 at Camp Rest Rattlesnake, of allows children ages 8 to 18 to experience that military members endure from basic training to technical school to a mock deployment, ending with a homecoming party. The youth mock deployment was developed to alleviate many of the stresses commonly experienced by young family members when one or both parents are deployed, said Thomas Cox, the 460th FSS Youth Program chief. Everything from basic training, tech schools, camp activities, and accomplish their mission as a term made the event of... event event are one-of-a-kind opportunity for military kids. A few of the boys had their heads shaved before heading off to basic military training. The training consisted of doing push-ups and sit-ups, jumping through hula hoops and running through an inflatable castle. They were also taught how to stand their attention, salute, and do an out-about face. After basic training, each child attended technical school and was taught a specific Air Force specialty code to help them in their mock deployments. Some children were taught life-saving, self-aid, and body care skills, while others learned about the importance of radio communications while on the deployment. The tech school graduates were then issued water pistols before heading out. During their deployment, the training was hostile and non-hostile citizens. A water balloon fight and injured allies who needed help along the way. At the end of a long day, loved ones waited outside the youth center on a base, with homemade signs welcoming the troops back home. This event was great, said senior A-man Jasmine Madison and the 460th FSS Support Force Management Technician. This is a way for kids to get a hands-on understanding learning of what their parents do when they are separated from them during deployments. Então aí, uma situação de treinamento para crianças, né? Aprender a lidar melhor com a ida dos seus pais e mães para cumprir batalha, né? 51 According to the text What is mock deployment? Esse mock deployment é uma simulação De movimento de tropa Em uma missão A opção é Traveling on peacekeeping mission Viajar Em uma missão de paz Rescue mission in a conflict area Seria uma Uma missão de resgate Em uma zona de conflito Coming back home after a mission brought Voltar pra casa Depois de uma missão Fora do país, abroad E going on a real mission In another country Em uma missão real Em um outro país Na verdade, então, letra B In this sentence During their deployment The children encountered hostile and non-hostile Citizens A water balloon fight And injured the life Who helped Who needed help Along the way Aí, mais uma vez, né? Todo ano tem uma questão De pronomes relativos Ou pronomes pessoais, né? Pra gente identificar Aquele elemento na frase Aquele pronome está se referindo Então, during their deployment Então, their deployment Esse their Está qualificando esse ataque, né? Às crianças Então, the children é their E who helped Along the way Então Who needed help, né? Quem precisava de ajuda Eram esses aliados Machucados, né? Injured the life E aí, solução Letra C Na 53 According to the text That used the correct statement A gente tem na letra A All the children Had their heads shaved Isso não é verdade Algumas crianças tiveram Some children were injured During the event Não é verdade Era uma simulação, né? All the children learned about radio communications Não é verdade Alguns descobriram Aprenderam sobre comunicação em rádio Outros Primeiros socorros Né? Várias possibilidades The event Happens every year And lasts one Only one day Sim, né? Depois ele descreve aqui Os pais vão lá buscar As crianças E no primeiro parágrafo Ele coloca uma data exata lá Acho que é 23 de setembro, né? September 13 de setembro Então é um dia apenas E a última The objective of the program Is to recruit Civilian parents Não é objetivo E sim para eles Aprenderem a lidar com A idade dos pais, né? Os campos de batalha Terceiro texto We are so well educated But we are useless Então nós somos tão educados Mas tão inúteis Record numbers Of students Have entered Higher education In the past 10 years But despite being The most educated Generation in history It seems That we've grown Increasedly ignorant When it comes To basic life skills Looking back On my first weeks Living in student halls I consider myself Lucky to still be alive I have survived I have survived A couple of serious Boiling egg accidents And numerous cases Of food poisoning Probably from Dirty kitchen counters Although some Of my clothes Have fallen Victims In terms to ironing Experimentation I think I have now Finally acquired All the domestic skills I missed out In my modern education Educationalist Sir Ken Robison Says That our current Education system Dislocates people From their natural Talents And deprives us Of what used To be passed From generation To generation A working knowledge Of basic life skills Today's graduates May have earned Dense of distinctions In history Law or economics But when it comes To simple things Like putting up A shelf To hold All their academic books Or fixing a hole In their own Trend clothes They have to call For help From a professional Handyman Or tailor Besides What we need To know For our own jobs We must have Practical skills We don't grow Our own Crops Build Our own houses Or made Our own clothes Anymore We simply buy These things Unable to create Anything ourselves What we Have mastered Instead Is conception Socialist Sociologist Saskia Sassen Argues That the modern Liberal state Has created The middle class That isn't able To make Anymore I suggest That we start With the Immediate Reintroduction Of some Of the most Vital aspects Of domestic Science education Instead of only Maths, language And history We should create An interactive Learning environment In schools Where craftsmanship And problem solving Are evaluated As highly As the ability To absorb And regurgitate Information We need To develop Children Into people That not only Think For themselves But are also Able to act For themselves So he Is talking About this Idea Of being Educated To receive An education Formal But do not Is prepared To deal To deal With situations That real Yeah With situations Domestic That real Well Vamos To as Questões 54 4, what is the main topic of the text? A primeira, consumption is the biggest problem of the youth student, of the young students, não é verdade, né? The most educated generation in history has earned the distinctions, não é verdade também. Basic life skills are passed from generation to generation. Ele, né, a tese é o ao contrário, que a gente deixou de fazer isso. Young students attend to domestic science education, não é verdade, né? Ele sugere que isso seja feito. Young students don't have the ability to do practical tasks. Isso é verdade, ele fala da experiência pessoal de quando ele queimou roupas, né? Passando roupas, ironing. E também quando teve, né, intoxicação alimentar, enfim, várias coisas. In this sentence, I think I have now finally acquired all domestic skills I missed out in my modern education. The words missed out, aqui a gente tem uma questão de vocabulário, né? Que é uma coisa bastante comum até na prova. Mas essa aqui é bem tranquila, porque ela coloca aí duas ideias em contraposição, né? Ele fala que finalmente conseguiu adquirir essas habilidades domésticas que ele perdeu, né? Missed, pode ser perder ou pode ser sentir falta. I miss you, eu sinto falta de você. Ou I missed my pen, eu perdi a minha caneta. Então, missed out é um phrasal verb. E aí ele dá a ideia mesmo de não ter. I missed out my modern education. Eu faltei essa educação, né? Eu não tive essa educação. Então, didn't miss seria ao contrário, né? Didn't want seria não querer. Didn't like não querer. Didn't need não precisar. Nesse caso, didn't have é o meu, a minha solução. In the sentence, besides, what we need to know for our own jobs, we must have practical skills. The word besides. A gente já falou, já falei aqui dessa diferença de beside para besides, né? Besides, aí tem uma ideia de além de, então in addition to. Ao contrário de beside, que é ao lado de, né? He's beside me, ele está ao meu lado. E aí, portanto, in addition to, seria a minha melhor opção. Portanto, aí a gente finaliza. Eu acho que eu esqueci um texto. Acho que faltou mesmo o texto. Ou não? Não, foi isso mesmo. Aí a gente termina a nossa correção das provas de 2015 e 2020. Valeu, até para a aula que vem. Qualquer coisa, pode colocar dúvidas lá no e-mail. Até a aula que vem, tchau. Tchau, tchau.